Unidade Especial Polícia 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 porque o que eu vou fazer, porque eu vou responder a bolsa de mulheres, não vou responder a uma sociedade civil, que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer uma outra possibilidade de liderar sobe, que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Obrigado. a Copa Euro, na verdade, não é a Tama Bairro e oitavo finais, mas que o comando dos subacidadãos adeptos a ter uma falta de disciplina não cumprir a Lei Código Estrada da subacidadã Jouto e o direito a utilizar a estrada pública. Reportagem de Bonha Pereira, Ana Maria TV. E aí, a opção é oi-oi. Há o jogo bexas cinco, os centavos lima de aí. Depois, íamos super lá, quarter, lá, bexas, plas, super plas, fulam plas, to fulam plas extra. E eu vou ter uma atividade, que ele tem o pacote aí bexas. Timor Telecom, e tá roto em aliviação.